Xuxa fala de boatos se vai sair do Brasil. E disse que pensa em deixar o Brasil um dia. Claro, morar no exterior eu sempre pensei. Ainda mais agora. Penso mais ainda. Xuxa estava se referindo à atual crise política no país. A equipe conversou com o Xuxa com exclusividade durante uma visita da loira ao Hospital de Câncer de Barretos. Veja a matéria. Quando eu puder, vai. Não está na hora de pensar. Vai com Deus. Vai, vó. Quero ver minha família, quero ver minha filha bem. Eu quero ser avó. Eu quero ver minha filha feliz. Eu quero ver se Deus me permitir que a minha mãe melhore. Vai ter uma melhora. A gente torce muito. É, se Deus me permitir, pelo menos que ela não sofra. Eu já estou pedindo isso para que ela não sofra. Que eu possa levar alegria para as pessoas. Porque está sendo muito difícil hoje em dia a gente fazer televisão no Brasil. A gente não sabe o que as pessoas querem ver. E eu gostaria muito de poder agradar as pessoas que me veem. Como que há, vai ter uma olapontinha para as pessoas que me vestem. Transcrição e Legendas Pedro Negri